Seja bem vindo você está na praia de boa viagem vou te levar até a pracinha né aqui de boa viagem para você ver como é que está a movimentação de pessoas aqui no caso é primeiro jardim de boa viagem se você já veio aqui no primeiro jardim deixa seu comentário isso é muito importante no caso também gente fala para vocês parece que está fechando de 5 horas gente os estabelecimentos o shopping mesmo está fechando de 5 horas né se você vir aqui ao recife pensando que vai fechar de 8 horas não vai fechar de 8 horas por falar que ia fechar de 8 horas mas realmente não está fechando hoje no caso então segundo dia de liberação né depois do dia 18 de março hoje dia 2 de abril de 2000 é 21 e aqui você chegou no segundo jardim de boa viagem e aí e os quiosques mesmo estão todos fechados se você já vê o recife curtiu essa capital maravilhosa deixa seu comentário deixa o like é importante aqui no caso é o segundo jardim olha o teu nome hoje vamos embora com fé em deus olha só galera tá pedalando bastante bicho olha só só tem uma bike aí olha só 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 e o bom que está bem iluminado a aula aqui de boa viagem academia da cidade Vamos lá, gente. Estamos no sentido gente, Zona Sul, aqui você chegou no terceiro jardim de boa viagem Bom, Neymar, convido você que está aí nesse momento me assistindo a vir visitar Recife Pernambuco, Brasil Um lugar espetacular Vamos lá Olá Com esses lugares aqui de Pernambuco você conheceu, Causplayas ou qualquer outra cidade aqui do Nordeste, né? O Nordeste, nosso Brasil é espetacular, tem lugares muito lindos, né? Tem muito lugar para a gente explorar Vamos lá 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 Vamos ver como é que está lá, né? É uma pracinha, ele sabe se está funcionando alguma coisa, se está fechado, se está aberto. Essa pracinha, gente, foi lá que eu comprei a camisa, né? A bandeira de Pernambuco. Vamos vestir a nossa bandeira. Você sabe, né, que bebida e direção não dá certo, assim como o cara vai pedalando e está tomando uma cerveja. Isso é complicado, bicho. Porque ele não está realmente ciente do que ele está fazendo, né? Pela parte dele está e não está, porque ele está pedalando e bebendo, pô. Isso é muito perigoso. Então, assim, o alívio aqui está aberto. Até a padaria está fechada também. Essa aqui, no caso, é uma das principais áreas aqui de Boa Viagem. Recomendo você vir aqui e curtir, né? Nesse tempo de pandemia está complicado. Eu sei que você sente saudade aqui do Recife, do nosso Pernambuco. Vem visitar, curtir o melhor aqui do Nordeste. Trânsito, parada, né? Está interditado, no caso, não pode estacionar o carro aqui. Hoje, eu estou indo bem devagarzinho, que hoje está bem movimentado. Para você ver melhor, né? Como é que está a movimentação. É um trecho que tem muitas pessoas sofrendo, né, gente? Muita gente sofrendo. Muita gente perdendo seus empregos. Muitas lojas fechando. Mas não só no Brasil, no todo o planeta, né? Todo o planeta. Aqui parece que vai parar, não sei. Parece que ela não é boa na bike, não. Não sei como se pode ter uma bicicleta. Não sei como se manda a cama, né? Porque ela não trancarem. Mas não sei como se pode ter uma bicicleta do Rio, né? Não sei como se deve ter uma bicicleta. Mas não sei como se deve ter no canal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos embora Vou acelerar mais um pouco Se não esse conteúdo vai ficar muito grande A maré está cheia, gente A CIDADE NO BRASIL 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 Falta muito pouco para nós chegar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda tem policiais Olhando se tem aglomeração A fiscalização da prefeitura também tem A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos passar lá né Quero ver como é que está Já adiantando aqui Tô usando máscara Obrigado gente Olha só como é que está gente Completamente deserta Pô a pracinha No caso gente Tá fechando de 5 horas mesmo Olha só Fechando de 5 horas mesmo Isso aqui é a pracinha De boa viagem Vamos chegando lá e vamos ver Como é que está aqui essa pracinha Maravilhosa Você já veio na pracinha de boa viagem? Se você já veio deixa o seu comentário Isso é muito importante Você comeu aquele pastel Aquele caldo de cana Muito bom Como você está vendo Está tudo fechado Eita Está fechando de 5 horas irmão Abre de que hora? 10 da manhã Obrigado viu A gente abre de 5 horas gente Abre de 10 e fecha 5 horas Aqui Aqui Chegou na linda igreja Nossa Senhora da Boa Viagem Tá vendo só? Como é que está? Completamente Deserta Igreja Senhorinha aí Isso aqui é a Avenida Barão de Souza Leão Com essa sua aqui esquerda E é isso gente Obrigado pela presença de cada um Está aqui no canal né E é isso aí meu povo Não foi tão fácil Mas graças a Deus Deu tudo certo Estava indo só gente Como é que está Tudo fechado Poxa Realmente Eu perdi muito de ganhar Acredito que eles não vão faturar muito Vão faturar igual Como ele faturava Assim a noite né Às 9 10 horas É as principais horas Que a galera vem pô A galera realmente Não vem aqui cedo É isso é complicado É isso aí Tirando a máscara aqui Estou bastante cansado Aquele beijo Aquele abraço de Berg Obrigado mesmo Deixa o like É importante Se inscreve no canal Você que não é inscrito Qual é que paraquedas Isso vai me ajudar bastante E você não paga nada Certo? Fui Fui Quindi Tchau, tchau.